Jogo ruim de se ver. Foi assim que o técnico do Itabaiana definiu aquilo que deveria ser um clássico do futebol sergipano. Quer saber por que Quintino Barbosa disse isso do jogo contra o Sergipe? Basta só dar uma olhada em nossa reportagem. Logo no início, Osnir, cobrando falta, mandou um travessão. O Sergipe também chegou no chute de Araújo, defendido por Aloysio. Parecia que o jogo ia empolgar. Apenas parecia. A partir daí, o que se viu foram muitas faltas. Algumas graves, como a que resultou na expulsão de Araújo. Faltou também precisão para concluir as jogadas. Quando o Sergipe conseguiu chegar, Aloysio defendeu o cabeceio de Jorginho. E a trave evitou o gol do Luiz Cláudio. Segundo tempo. Nova jogada dura. Nova expulsão. Dessa vez de Carlos André do Itabaiana. O Sergipe ainda ensaiou algumas tentativas. Mas Aloysio, com boas defesas, ganhou um time 0 a 0. Um jogo triste, né? Um jogo ruim de se ver. Um jogo ruim de se ver. Nós sabemos da limitação. Agora nós temos que saber que se ativou assim. Nós viemos e empatamos com o Sergipe no Batistão. Então nós pontuamos fora de campo. Em qualquer outro time, um empate fora de campo seria atido como um resultado. No Itabaiana, como eles se acostumaram a ganhar tudo, foi o maior resultado. Então vamos para frente. Nos outros jogos, o Olímpico perdeu em casa para a confiança por 1 a 0. e Pirambu e América ficaram no empate de 1 a 1.